Bom dia, amigos! Aqui quem tá falando é o Ari Mendes. Eu sou músico brasileiro, morador em Boston há 30 anos. Sou guitarrista, sou produtor musical e vivo aqui nos Estados Unidos há um tempão. Espero que vocês estejam todos bem aí no Brasil, na pandemia. As coisas estão complicadas no mundo inteiro, né? Eu queria deixar registrada aqui uma mensagem de apoio pelo trabalho incrivelmente honesto íntegro e um registro histórico muito bacana a forma com que o Franklin Emanuel através do seu site Franklin Emanuel faz, tá bom? Eu espero poder ir ao Brasil logo, encontrá-lo pessoalmente. Qualquer coisa precisando, estamos aqui, tá bom, meu amigo? Olha, foi um prazer, uma honra te conhecer. Você me ajudou demais numa entrevista que eu fiz com... Ultimamente, uma entrevista que foi falando sobre a Blitz, você me ajudou demais com os dados ali. E eu, como sendo amigo do Evandro e parceiro em várias coisas, eu apreciei muito a sua generosidade de me ajudar naquela matéria que saiu aqui numa coluna que eu tenho. Então, gente, olha, a maior força, use que os amigos meus que estão me ouvindo, que me conhecem no Brasil, meus amigos. Olha, eu sugiro dar um apoio total pro Franklin Emanuel, porque ele é uma pessoa muito bacana e tá fazendo uma coisa honesta e bonita, que vai realmente se revelar em futuras gerações, sabe? Esse tipo de conceito que ele tem de falar a verdade. E eu vejo que o mundo inteiro está reconhecendo isso, não só eu. Tá bom, gente? Então tá bom. Tudo de bom, se cuidem, tá bom? Franklin Emanuel, website de divulgação de artistas do mundo em geral, já reconhecido internacionalmente. Aqui, despedido, Ari Mendes, de Boston. Tchau, galera. Tchau, tchau.